Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, no vídeo de hoje eu estou aqui no Minecraft de Xbox One pra gente tá jogando o modo batalha galera, como vocês estão vendo eu tô no Xbox One e a batalha aqui já vai começar né, vamos lá Opa, tem um baú aqui, vamos pegar, aí ó, bom já vamos começar bem aqui ó, opa, agora vamos tem um baú ali, vocês estão vendo que tem dois jogadores no mundo e vamos lá né ó, que baú, tranquilo, já temos armadura, já temos armadura, isso é muito bom, aqui ó, já vai deixando like no canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações ó, tacar uma poção, boa, aí, acertei cheio, aí, agora eu vou pro combate, vem, 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 boa, mais um aqui, boa Perfeito, perfeito, agora eu vou pegar esse arco aqui pra mim né, e vou colocar ele aqui na mão, beleza Tá, acho que eu vou gravar umas três partidas pra vocês, não sei, vou ver, mas tudo bem, vamos, então aqui, vamos até ele, vamos até ele, vamos até ele, aqui, boa Boa Já temos armadura ali, ó, aí, a gente precisa pegar mais baús, né, ó E água E quantos peles não, aqui ó Eita, vamos lá Eita, aqui tá me matando galera, não dá, vou morrer, vou morrer Vou morrer, não, não vou morrer não, não Não, não, não vou morrer, não vou morrer Boa, pessoal Não vou morrer não, não vou morrer não Vamos lá, opa, o baú atualizou ali, vamos lá pegar aquele baú que atualizou Vamos pegar o baú aqui, ó, baúzinho Perfeito Opa, agora aqui a gente já tem, ó, nossa, um monte de item Um monte de item, né, nossa senhora Eita, um aqui, ó Beleza O baú aqui atualizou, vamos pegar Vou guardar aqui, ó, algumas coisas Tipo isso, isso, isso Tamo indo bem galera Tamo indo bem Pra... Começou agora, tamo indo muito bem Nossa, acabou Nossa, ganhei, ó Ganhei galera, ganhamos Perfeito Ganhamos essa primeira rodada Agora vamos ver O resto do jogo aqui Perfeito Já consegui uma vantagem Agora eu tenho que ser rápido, ó Tenho que ser rápido, ó Aqui Aqui, boa Agora a gente já tem um arco A gente já tem um arco Uma espada Perfeito Perfeito Agora eu tenho que tacar essas poções Ali, ó, tem uma ali Não vai fugir não, não vai fugir não Não vai fugir não Ué, cadê Nossa, cadê Ah, tá ali Não vai fugir não Não vai fugir mesmo Não vai fugir Eita, tá aqui a poção em mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não, não, galera Vou morrer Opa, não morri Então a gente já tacar da poção Vamos beber uma poção Eita, tem uma ali Calma Agora vai, agora vai, agora vai Eita, com a poção Ei, ei, ei Errei Nossa, sou muito ruim Ah, cadê ele, cadê ele Isso, golpamos, galera Agora sim, ó Agora sim Beleza, perfeito Já começamos mais que bem Mais que bem, na verdade, né Isso, agora já tem um arco encantado Perfeito Ó Vamos comer uma maçã no grado Ali, ó Isso, isso Isso, galera Boa Agora eu preciso Colocar baú Eita, acho que tem algum Aqui, hein Acho que tem alguém aqui em cima Vamos ver se tem Tem E ele tá fugindo Tem um baú ali Eu já vou pegar um baú ali Da água que eu sei Nossa Meu Deus do céu Nossa, já pegaram o baú Pegaram o baú Que eu ia pegar Acho que não vai Consegui pegar aqui Tranquilo Beleza Perfeito Acho que É Precisamos Ganhar uma vantagem maior Ali, ó Vamos ver se eu acerto Foi? Acho que não foi Foi, não Eu acho que Estão sabendo que eu tô gravando Aí vão focar mais em mim Eu tenho certeza, galera Eu tenho certeza aqui Mas tudo bem Ó, já tem mais um baú atualizado Vamos pegar Isso Boa Nossa, a gente já tá Cheio de item Vamos ver se a gente Acha alguém por aqui, né Ali Tem um ali Vamos ali Boa Ali, ó Boa Ixi Acertei, galera Acertei de primeira Acertei Nossa Nossa Vou Já vou matar, ó Vou matar Já matei Matei Perfeito Agora Vamos Vem até aqui, né Perfeito Já Já Temos uma Já Estamos Bem na frente E tem outro baú Atualizando Perfeito Ganhamos mais uma rodada E Agora aqui já Já vai ser a última rodada Vamos pensar Essa aqui já é a última rodada Que eu vou gravar pra vocês aqui Bora lá A gente precisa ganhar mais dessa vez Para a gente definir o jogo, ó Deixe uma vez aqui Deixe uma partida Uma rodada Mas tá aqui, ó Aí Eita Eita, já fiquei com pouco item, ó Fiquei com pouco item Vamos atrás desse aqui, ó Aí, boa Vamos atrás dele Aqui, ó Eu vou acabar com ele Vou acabar com ele, pessoal Vem aqui Vem aqui Não foge Não foge Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eita, ele tá colocando dinamite Vamos embora, galera Vamos embora Essas dinamites vão explodir Nossa Explodiram Boa Já temos aqui, ó Capacete Perfeito Eita, tem um Calma, vamos comer Vamos lá Ali Ah Combate embaixo d'água Combate embaixo d'água Não, vou morrer Já era Nossa Ganhei Consegui Eita Se eu subir Eu vou morrer afogado Isso aqui é resistência ao fogo Resistência ao fogo Boa Perfeito Pensei que eu ia morrer ali Eu já tava quase morrendo Foi por pouco Demais Isso aí Foi por pouco Mas tudo bem Aqui, ó Tá tranquilo O jogo até agora Tranquilo Aí, boa Perfeito Mais um kit ganhou Tranquilo Tem outro baú ali Aproveitar pra pegar esse baú Perfeito Tá ok Ah, tem um ali Vamos Marcar com todo mundo Que saudade do Marinho Antigo Eita, agora um time se reuniu Só pode, né Só pode Agora só pode Tá todo mundo junto contra eu Só pode Contra mim, né Só pode ser Só pode ser isso Porque tem um monte aqui De armadura e tal Que saudade, hein Galera, do Marinho Antigo Que saudade, Marinho Antigo Sem dúvidas É muito bom Ah 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 Eita, não Vamos aí Boa Não Não, não, não Ih, eu preciso correr Eu preciso correr Eu preciso correr, galera Não preciso correr Não, não, não Ah Eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer Não Desse jeito eu vou morrer Não Coloca Dinamite Dinamite Boa, boa Colocamos o dinamite Agora vamos pra cima Isso Vem aqui, vem aqui Não Não Ai, boa Não posso morrer Não posso morrer Eu tenho que continuar Muito bem Ah, galera Morri Nossa Morri Mas pelo menos O que importa É que a gente tá vivo Claro que a gente tá vivo O que importa É que a gente tá Eu acho que eu vou ganhar Não sei Vamos combater com a mão mesmo Eita Ei, meu Deus Socorro, galera Vou morrer Não, não, não Tá aqui, ó Ganhei, galera Ó, tá aqui Ganhei Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui, né Foi bem divertido Desmatar a saudade Do mine antigo É Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se o feedback for bom Eu vou trazer mais Modo Batalha, né Na outra semana Eu trago pra vocês aqui A nossa série de Minecraft Tá Hoje eu resolvi gravar Modo Batalha Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui Obrigado a todo mundo Que assistiu até o final Fui Tchau Tchau